Senhoras e senhores, hoje estamos no vídeo peculiar de abogos! E o João pergunta por que peculiar? Pergunta aí, João! Por que peculiar? Por que, Jota? Por que? Porque hoje nós iremos encontrar os impostores. Eu vou saber quem são eles. Mas eu não vou reportar eles. Eu estou usando o mod no Amogos. Onde eu vou saber quem são impostores. Eu não vou reportar eles porque sou eu. E você vai morrer. Não, não, não! Maionese! Não, não, não! Maionese! 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 Para, para, irmão, velho! Maionese! 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 Vai morrer, tá ligado? Cara, eu acho que não, hein? Vamos lá. Matei o Maionese. Muquês, vai ver. Matei o Maionese. Vi a Muquês, correta a Ayrton, vê o mapa inteiro. Vai, 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 vai! Não é o Red Claro. Mas quem era, Jota? Tá com o Visual Task, Mara? Acho que não. Não tinha ninguém certo. Como que ninguém viu a Muquês que apareceu em jogo inteiro? Ah, parecia uma maratona, velho. Suspeito do Vermelho. O que o Vermelho fez para você, Preto? Eu vi eles andando juntos, vocês viram? A gente se separou nos Shields. A gente se separou. A gente, eu, era... A gente se separou, a gente se separou. A gente era uma dupla. Maionese e ketchup. Quem matou minha maionese? Suspeito do ketchup. Ele era o favor da minha vida. Você acha que eu seria capaz? Ketchup sem maionese? Não é a mesma coisa. Mano, ele parece muito amaro. Estava lá nos Shields. Acho que não. Vamos de skip. É o primeiro grupo. Eu joguei atrás, eu corri atrás de você o mapa inteiro, João. Pô, eu tava pra matar de perto, de merda, como é que tava? Tava de... Acho que era de perto, de perto. Eu tava grudada com você. Eu tava tipo... Na minha visão, você tava um pouco longe. É verdade. Não, você tava perto. Eu tentei até saltar o Tarenal da faca, mas... E ninguém votou em mim, como você pode ver. Cara, você tem muita poupada pela... Ninguém votou... Mas quem é o outro? O outro é o... Peraí, você vai twittar? Não, eu vou twittar não. Tô olhando o Twitter, Jota! Não, eu vou falar quem é o outro. Ô, vem fingir scan, vem fingir scan aqui, que eu te... Ô, mas não tem como fingir scan, só se for meteoro é outra coisa. Não, tem como fingir scan sim, que a galera vai ver, tá ligado? E não vai conseguir fazer. Mas vai aparecer o nome da pessoa que tá fazendo. Vai aparecer o nome da pessoa que tá fazendo. Tá fazendo, ó, tô fazendo. Eu tenho Maurício e eu entrei no vento. Salva de palmas! Salva de palmas! Salva de palmas! Salva de palmas! E reportou! Não acredito, Verde Claro! Ih, Murquese! Safado! Ele tá safado, galera! Ele tá safadão! O fantasma face tá safado! Ai, Murquese! Vou de verde claro! Vou de verde claro! Ai, João! Ai, João! Ai, Murquese! Ai, João! Que duro, que duro! É o verde claro! Mara, sua traidora! Jubis Creuza! Morra, Jubis Creuza! Mas eu acredito em você! Muito obrigado, Raifinha! Você irá morrer! Acredite! Acredito no ketchup! Cara, eu fui muito bochoco, né? Mais uma edição de Baba Ovos! Esse programa é muito bom! Esse programa é muito bom! Jubis Creuza foi ajetada! Ô, mas quer outro, velho? Tu não fala, velho? Você quer acusar o meu amigo? Não vou acusar! Eu quero saber que é outro pra fazer o tema do vídeo, mulher! É o azul escuro! Azul escuro? É! Tu tá mentindo pra mim, velho! Tu não quer falar! Cara, é óbvio que eu quero falar! É o azul escuro! Tá bom, vamos ficar olhando o azul escuro aqui! Ele fez a teste do oxigênio no Fender, não é que tá safado! Olha, ele não tá fazendo, velho! É o azul escuro! Fez agora, fez agora, quando o Rafinha chegou perto! Matou! Ele entrou no azul! Ele é meio! Meio! Olha aí! Vai ganhar! Tá vendo? Grande ketchup! Obrigado, Jotia! Muito obrigado, Jotia! Faz o tema do bem, né? Faz o tema... É bem que eu segui o tema, né? Eu soube quem eram os impostores! É, você soube! E não reportei os! Agora sim! Saberei quem são os impostores! Eu quero ver como eles agem! E é isso que veremos hoje! Sem matar! Inocência! Inocência, por favor! Ok, inocente! Eu verei quem são os impostores! E aí nós trabalharemos! É o azul claro e o roxo! Ah, é importante ativar todos os tipos de configurações, né? Azul claro e o roxo, João! Azul claro e o roxo! O roxo tá fingindo! Ele fingiu! Você vê ele fingindo! Eu vou seguir o roxo, siga o roxo, siga o roxo! Eu mais safado, eu mais safado! Safado, safado! Tava fingindo! Finjão! Fingidor! Fingindo! Oh, é! Ele fazendo escão! Me assista! Me assista todo mundo! Me assista! O roxo assistindo! O ciano assistindo! É, é! Me assistiu! Não! 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 Ai, meu Deus! O roxo foi me assumir! Olha o roxo! Olha o roxo aqui! Cadê o ciano! Cadê o ciano! Nessa história! Mara, Mara! Ah, solta aí o roxo aqui, por quê? Desce aqui, pô! Mara aí, o ciano tá aqui em cima! Tô descendo com você! Cara, o ciano tá me seguindo! Desce aqui, pô! Desce aqui, pô! Ih, ok, ok! Tá tudo bem! Meu Deus! Vai matar a roxo! Como é que vai ser a roxo? Vai matar alguém? Vai matar alguém? Vai fingir alguma tese? Que como é que vai ser hoje? Conta pra mim o babado! O ciano veio até aqui para fingir alguma tese? Que eu só posso olhar e vazar! Oh, ele fazendo! Tá fingindo! Eu vou fazer a mesma tese que ele tá fazendo aqui! Ele saiu! Já terminou! Mas não vem comigo! A gente te matou! A gente te matou! Não vai ser comigo não, animal! Eu falei que eu tava fazendo a tese, velho! Por que você falou que eu tava fazendo a tese, animal? Eu quero fazer o tema do vídeo ou eu quero fazer a tese? Porque eu queria ver se eu terminava no mesmo tempo! Vai o tema do vídeo, então! Eu queria ver se eu terminava no mesmo tempo! Grava sozinha! É que eu ia ouvir se eu tenho que... Sim! É, por quê? Desconfio do roxo! É, eu também! Olha como impostor! Onde você tava, Rodrigo? Onde você tava, Rodrigo? Sonso! Por que que eu tô falando do Rodrigo? Lá em cima! Não vou votar no Rodrigo! Não é o Rodrigo! Que é tipo, você tava comigo! Ele tava comigo! Vou dar de skin! Não é isso! Cara, é muito safado isso aí, velho! Eu não aguento não! Cara, por que que o roxo tá gritando... Coxinha! Não entendi, velho! Tem alguém chamado coxinha aqui? Não tem! Por que coxinha, velho? Eu quero botar mais uma vez na coxinha! Eu acho que é o roxo! Ele desceu! Hum! Tão suspeitando! Eu tô tão triste que você morreu! Ah, tá! Eu tô de verdade, coraçãozinho! Tá! Esse é o partido que você morreu! Tá, beleza! Fica de olho no roxo! Cara, ele é bem esperto, né? Hum! O Sosito sim! Entendi como ele falou! Suspeito! Vota logo! Eu e o roxo! Vota logo! Tá, o Ciano votou! Primeira oportunidade que ele teve, ele votou no azul escuro! É muito bem! No verde escuro! Muito bem! Roxo! Muito bem! Pra um impostor! Ok, João, já que você tá de fantasma! Eu tô te seguindo! Me siga, me siga! Eu quero rir enquanto morrer! Ó o roxo fingindo! Ó o roxo fingindo! Ó ele fingindo! Pegar um refrigerante aqui, na lojinha! Tá fingindo, tá? Tá fingindo é o roxo! Vai morrer! É, ele tá vendo tudo! Se eu for fazer um lixo aqui! Bom, o roxo subiu! Vou atrás do roxo! Figa, tô contigo! Ó o roxo aqui! Fingindo! Tá fingindo! Tá fingindo, né, meu gol? Fingindo botar assim! Fingindo botar assim! É, tá fingindo! Não é tá fingindo! Que bonito! Que bonito! Calma aí! O Ciano! O que era o Ciano nessa história? Hoje eu tô à frente! Tá descendo, desceu! Pô, olha aqui! Tô com ele aqui! Vai matar? Vai matar? Tô com ele aqui! Vai matar? Me mata! Ai, tio! Me mate! Caraca, vou entre matar a vida real! É porque ele é a rota! Eu rotei pra combinar com ele! Nossa! Vá, roxo! Ei! Cachorrada! Que cachorrada é essa, meu velho? Que cachorrada é essa? Ei, doido! Que isso? Que cachorra... Ó, roxo! Espera! Rodrigo! Calma! Ó, roxo! Calma! Vamos pensar! Pensar o quê, roxo? Você não viu ele matando na sua frente? Ele com calma, pera! Cara, esse roxo, João! Ele tá independente do anciano! Cara, o cara é louco, hein? Cara, ele é cachorrada, o roxo... O anciano matou numa cachorrada! O vermelho tá me seguindo estranho! Você tá andando estranho, bebê! Mas tá muito errado! Cara, o roxo é muito... Sério, você que tá! Nossa, o roxo jogando a culpa pra mim! Olha, eu tô falando faz tempo que é o roxo! Ele tinha descido na comunicação! É ele, me seguindo, safado! Tá safado, safadão, tá você! É, a Mara confia! Caraca, eu não vou dar um golpe em tu! Cara, o anciano tá tentando dar um golpe em mim, juro! O cara matou, entrou no doutor! Cara, matou, entrou no doutor! Ele ainda falou... Uh, meu Rodrigo! Tá ligado? Do nada! Votei em skip sem querer! Sério! Sério! Cara, olha o roxo! Coxinha! Por que coxinha do nada? Cara, vai dizer que vai dar meta isso aí! Olha a votação! Coxinha, hum! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com esse roxo! Mataram o centro! Mataram o centro! Porque o anciano também teve situação... Só salvar ele, né? Não teve como salvar o anciano! Bom, lavou de roxo novamente... Hum, sabotou, né, roxo? Olha! Que bonito! Que dia bonito pra sabotar, não é mesmo? Tô eu, sim! Já vou fazer aqui minhas testes, vou ganhar esse jogo também, tô nem aí! Ganha, João! Tô seguindo aqui o roxo! Não, eu faço testes, eu tô roxo, tá? Ao invés de vivo... Porque daí eu vejo mais ou menos quando... Eu acho que eles vão tirar o roxo agora! É, vão tirar o roxo, vão tirar o roxo! Vamos ver eles se defendendo aqui, ó! Interrogação, que melda! E aí, cebolinha? E aí, vai pra onde agora? Pra tomar da Mônica, manda pra baixo! Coxinha! Do nada! Esse impostor! Quero tirar o Rodrigo, no caso! Hoje não! Vamos ficar em paz com o Rodrigo, no caso! Eu fiz reator! Ó, ó o roxo! Fiz o reator com o vertilário! Melhor ver de claro isso no próprio que eu sei inocente, roxo! Eu vou de arroto logo, vai! Vamos tirar ele, que ele é meio bofózinho! Na verdade, eu voltei no arroto, vou deixar eles decidirem! Vou calar a minha boca, mas quando perderem, não falem comigo! A nevinha tá brava, ela tem certeza! Caraca, hein! A nevinha tá convicta que é o arroto! Pudiu o Rodrigo, deve ser cura! Alguém quer frango? Cara, o que que tá acontecendo com esse impostor? É o arroto! Descobri pelo tom de voz! Bom, tiramos o arroto e ganhamos esse jogo! Percebemos que os impostores são esbocóis! E é isso, né? Ok! Então é a nevinha e o arroto aqui agora! O arroto está aqui na minha frente, eu acho que ele vai matar! Tá tudo escuro! O morto, o morto, o morto, o morto muito louco! Eu conheço a nevinha, tá? Eu acho que sai meio pistola, tá ligado? Cheguei na luz! Quer ver a pistola da nevinha? Por que que você acha aquela pistolinha? Versão! Onde você tava, a nevinha? Você tá muito suspeita pelos seus andares! Eu estava ali perto do início! A Mara tava comigo! Cara, onde passou a me usar no diálibe? Mara Luiz, você tava no scan, junto com o preto! Bom, usei ele de álibi, já que ele me usou de álibi! Meus andares? Ó, nevinha! Meus andares? A Mara tava comigo, não se preocupa! Olha ele! Hum, a nevinha, vou ficar de olho em você! A nevinha falou, tô desfilando! Dois, João! Cara, ok, me siga! Ok, me sigo! Bem convicto, vou ao Arruto! Vou ao Arruto, cara, me matou ao Arruto, já! Do nada, o André, o Arruto e a Mara, meu Deus do céu! O Drax votou nele mesmo! Ó, vou ajeitar essa luz aqui! Ajeitei a luz! Ó, tô com dor de batalha aqui em cima! João! A nevinha tava me correndo! Calma, calma, você só olha aqui! Cara, a nevinha saiu correndo atrás de mim! Será que ela queria me matar? Cadê o Arruto? Cadê a nevinha, a nevinha? Cadê o preto? O preto não tava aqui? Tá aqui, conta! Ok, o preto tá ali! Vou seguir a nevinha! A nevinha tá aqui! Tá aqui onde? Ela tá aqui, tá aqui! Fingindo teste, fingindo! Ah, tá fingindo nessa farda! Tá fingindo! Ok, me siga! Pá! O que eu tô conseguindo? Vamos ver o que ela vai falar estranho, né? Olha! Olha, olha! Vou ficar calada! O João morreu, vou ficar calada! Uma hora! Nossa, vermelha ou rosa? Vou ficar calada! Vou esperar ela falar! Já percebeu? O João me acusou em todas! Isso é ranço! Falei que era pistola! Foi a Mara, eu acho! Caraca! Tu tem coragem, nevinha! Tu tem coragem! Olha o preto, parceiro dela! Desconfio do branco, tá safada! Eu tenho! KKKKKK! Olha ela! Branco, eu acho! Sou muito corajosa! Nossa, foi muito dela agora! Cara, você deixa ela puta! Ela te matou, ela foi todo mundo, João! Ah, eu falei! Foi a Mara, é! Foi a Mara! Deve ter sido! Safadona! Caramba, joga nenhuma culpa pra mim! Pronto, tiramos a nevinha! A trefa voltou na trefa! Cara, eu quero muito tirar alguém assim, velho! É nevinha, foi ajetada! Tá bom! Agora eu vou seguir o Arroto, né? Meu bom e velho Arroto, João! Meu bom e velho Arroto! Seguindo, seguindo! Seguindo, Arroto! Qual que vai ser? Qual que é a boa? Qual que é a boa? Faz a boa aí! Faz a boa aí! Finge uma tesca, Arroto! Bora! Finge uma tesca! O Rosa clicou no botão pra falar merda, eu tenho certeza! É a Mara! Não disse! Meu Deus do céu, esse Rosa! Meu Deus, trefo! Vou dar a Mara, tá matando todo mundo, ninguém te confia! Agora que eu não vou dar a Mara, tá quieta? Pois é! Pronto, vou perguntar pra ele aqui, por que sou eu? Fala aí! Pronto, deixa ele falar! Deve dizer que não gosto de arriscar, eu tiraria só pra não correr risco, porém... Bora! Cadê os argumentos? Fala aí! Vota a Rosa! Ô, preto! Vota a Rosa! Doidinho pra tirar alguém! Rosa! Rosa! Dá skip! Dá skip! Dá skip! Não é o Rosa! Eu não vou mandar tirar o Rosa! Dá skip! Dá skip! Não é o Rosa! Preto, tudo que tava lá, tá dando palpite por quê mesmo? Caraca, algum caso brabo! E o preto, rosa! O preto tá fazendo tudo pra tirar o rosa! Bom, eu dei skip e claramente salvei a vida do Trefo, senão já era pra ele! Não, o cara tá até acusando, né? Pois é! Podia ter dado skip na vida dela! Bom, lá vou eu seguir o preto! Bora lá, vamos lá! Qual que é a boa? Já mandaram! Eu vou fazer mestre essa daí! Eu vou nada, menino! Subi ali com ele sozinho! O menino subiu sozinho! Não, vou não! Vou não, amor! Vou não! Ele tá achando que alguém siga! Vai lá, segue lá! Fina o teste das plantas! Vou não, amor! Não vou não! Tô aqui com ele! Vai lá, amor! Vai lá! Ai, João, tá só eu e ele! Tá eu e ele, João! Vai lá, vai lá! Quero ver ele fingindo o teste! Não faz uma... Ele não fez uma teste até agora! Não fez uma teste! Já era! Ok, ok! É só... É só... Ok! João, ele tá vindo pra mim! João, ele quer me comer? João, socorro! Vem a pé, Drax! Abraça o Drax! Ok, abraça o Drax! Abraça o Drax! Eu tô abraçando o Drax! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui com ele! Drax, você não é burro, não, velho! Ele sentiu o cheiro da América da Eda e saiu! É o preto! Drax, não me deixa aqui! Drax, você não é burro, mas nem tanto, velho! Pensei a América da Eda e saiu e ele vazou, velho! Cara, você viu que ele me afrontou, João? Ele me afrontou! Ele entrou no Nutt e saiu pra me afrontar! E aí, vai fazer o quê? Deu no caso! Ele tá me olhando! Ele não fez de uma tese aqui, menina! Vai contar? A cara nem arde! Não vou contar! A cara nem... Não, ele tá tipo, vai contar? É, é, é! A cara dele nem arde, João! Eita, é agora! É agora! Vai dar merda! Vai dar merda! Apagaram as luzes! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Ó o preto! E chegou do nada! Do nada, do nada! Fica aqui com o Mucasa, abraçando o Mucasa! Ó o preto aí! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Ele descendo? Tá vendo ele descendo aqui? Tá tudo bem! Tá tudo bem! Subindo que ele desceu com ele, né? Ficou triste? Tá subindo de novo! Ai, meu Deus! Tá tudo bem! Vai descendo, né? Porque agora, né? Tá descendo, vai mandar a trefa! Matou a trefa! Ô o Mucasa! Se ferrou! Mucasa, o Mucasa vai gritar agora! Ah, se ferrou! Preto! O último que ele vai falar! Laranja! É um preto, merda! Vou falar nada! Preto soz! Queria tirar a trefa todo custo! Preto entrou no duto no reator! Cara, que cara de pau, velho! Cara, que cara de pau! Eu ia matar a Mara! Eu sei disso! Você é safado! Cara, ele é muito ruim! Os impostores são muito ruins, Jô! Pelo amor de Deus! Ele veio fazer um negócio desse comigo, velho! Galera, os impostores são bocós! Essa é a conclusão que tiramos do vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like se você gostou, tá? É de graça! É só clicar no botão de graça! Não cai dedo! Você não morre! E você deixa uma pessoa feliz deixando o like! Eu! O canal de Jatinha tá aqui na descrição! Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado! E vejo vocês no próximo vídeo! Tchau!